A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São as luzes da cidade Saio de um rio Saio de um rio Rio onde a própria mentira tem a milha verdade Saí de um rio Meu amor Dava os teus lábios Dava os lábios Desse rio Nasceu na minha ser Mas o sol Continua E da minha boca até coar Ao separar-se da tua Pai do teu me lembrando Saí de um rio 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 Dava os lábios Desse rio Nasceu na minha ser Mas o sol Continua Saí de um rio Saí de um rio Saí de um rio Doi Até quando Saí de um rio